Glória a Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito Fala conosco Jesus, fala conosco Espírito Santo de Deus Pai, que esse dia seja um memorial É o primeiro culto que nós ministramos, é o primeiro culto que nós liberamos É o primeiro culto que nós falamos e que o Espírito de Deus continue manifestando Nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Eu vou ministrar, essa palavra é Levou-me à sala do banquete Tá lá em Cantares, capítulo 2, versículo 4, são vários versículos Então eu não sei como é que a gente vai fazer Mas o que conseguir pra mim vai ser já extraordinário Cantares, capítulo 2, versículo 4 O livro de Cantares, particularmente, eu acho um dos livros mais conectados com o Apocalipse Por incrível que pareça Porque ele reflete um desejo constante da noiva encontrar com o seu noivo Só que muita gente tem um olhar natural ainda Acreditando, olha, não, você quer saber sobre sexo? Leia Cantares Tem lá as suas percepções Fala de uma intimidade Só que se você parar pra perceber Aquela intimidade, ela tem a ver com o propósito de Deus no Apocalipse Amém? Então você vai ver a noiva desejando o noivo A igreja espera o noivo A igreja é aquela que deseja o noivo E nós esperamos pelo Senhor Jesus, amém? Glória a Deus Então vamos lá então Cantares, capítulo 2, versículo 4 A Bíblia diz Leva-me à sala do banquete E o seu estandarte sobre mim é o amor Inclusive tem até uma música A gente cantou muitas vezes essa música A palavra no original banquete Tanto em grego quanto em hebraico Ela tem o mesmo sentido E o sentido dela A gente acha que é envolvido com comida Também é Mas na verdade é mais sobre a bebida Sabia disso O banquete aqui mencionado é Me leva à sala que tenha vinhos E aí você pode olhar pra mim Muita gente depois vai mandar recado pra mim Ainda bem que o culto só fica cheio de 10h30 Então o pessoal não vai precisar ouvir Mas os irmãos que estão aqui vão ouvir Deixa eu te contar Muita gente pergunta Pastor, mas a bebida Ela procede de Deus ou não? Como é que é? A bebida o senhor condena a embriaguez O excesso Ele não está condenando a bebida em si Porém Eu acredito também que a bíblia nos ensina A ter o bom testemunho E aquilo que convém O que não convém E cada um sabe de si o que convém Pra alguns convém beber Porque não tem problema Pra outros pode se tornar um grande problema Então a bebida Quero te ensinar algo Não é uma questão só de falar O que condena é se você embriagar Não, eu vou te falar É se convém ou não convém pra você E você sabe o que convém Você sabe o que é o melhor pra você Você sabe se você deve fazer ou não Eu não estou aqui pra ser juiz de ninguém Mas falar pra mim é pecado? Não, não é pecado Mas pra cada um há coisas que convém Pra outros há coisas que não convém Eu vou te falar particularmente Pra mim Na minha vida Eu decidi que não convém Mas eu não acuso Alguma outra pessoa que beba Não acuso Alguma outra pessoa Que vai beber o seu vinho Pelo contrário Eu fico em paz Cada um sabe Diante de Deus Quais são os seus temores Quais são as suas lutas Quais são as suas limitações Amém? Devida Dada a devida introdução Então vamos lá Se a palavra de Deus Então diz Que esse banquete É uma sala Que ela tem vinho E ela Praticamente É a sala Onde eles degustavam o vinho Tinha comida Pastor tinha Mas ela era entendida Como a sala Que as pessoas iam pra beber Agora eu vou te contar Nós que somos cristãos Nós entendemos que O vinho na Bíblia Ele aponta pro Espírito Santo Mas como assim Pastor? Por conta do efeito Que gera em você Em mim O que que gera Em nós? Gera alegria Você fica mais Solto Mais livre Com mais liberdade Você fala mais O seu rosto Fica mais rosado O sorriso Sai mais fácil De você Então quando você Vê a questão Do vinho Nessa sala de banquete Ela tá falando O que pra nós? Que nós temos então Essa liberdade Não é uma questão Hoje de entender Então a sala do banquete Eu vou pra beber Não A sala do banquete E aí eu vou falar O que que nós fazemos Na sala de banquete Eu vou pra desfrutar De outras coisas hoje Eu vou pra me satisfazer Em Deus Eu vou pra me entregar Em Deus Porque uma sala De banquete É uma sala De um De uma pessoa Que tem posses Sala de banquete Era alguém Que ia Pra desfrutar O que não desfrutava Na sua própria casa Você sabia Que até vestes Eles proporcionavam Para as pessoas Vestes Para que elas pudessem Se envolver Naquele ambiente Então quer dizer Quem fazia Algo nesse nível Era alguém Que tinha posses Que tinha condições Geralmente reis Os governantes Os governantes Os ricos As pessoas Que tinham posses Faziam isso Vocês estão comigo? Glória a Deus Então O Senhor Está me dizendo Aqui agora Se esse lugar É pra você Desfrutar E geralmente São pessoas Que tem posses Quero te falar Nós servimos Ao rei dos reis Amém? Então Deus Está preparando Um banquete Pra nós Esse banquete Então É uma Satisfação Que Deus Que Deus Está gerando E aí A Bíblia Diz Vou ler Aqui pra vocês Também Lá em Esther Capítulo 5 Versículo 6 Vai conseguir Projetar Tá rápido Disse o rei Esther No banquete Do Vinho Quantos aqui Acharam que o banquete Era só comida? Não Você Viu um banquete Pra você Já viu esse termo? Nossa Mas que banquete Na Bíblia Era o lugar Do vinho Na Bíblia Fala do lugar Então Que lugar Desse vinho É esse? O que que Deus Tem pra nós? O que que o Senhor Tem pra mim Pra você No lugar Do vinho? E aí Eu quero te falar Nós precisamos Aprender a ser igreja Irmãos Sabe uma coisa Que eu percebo E é que eu Tenho que ensinar Os irmãos Ainda não sabem Desfrutar Desse banquete Do que que é o banquete? Do Espírito de Deus Às vezes as pessoas Ficam apáticas Ou indiferentes Na hora do louvor Você tá perdendo Um banquete Porque está sendo servido Um vinho novo Pra você Tá sendo servido Um renovo Tá tirando Coisas Da sua vida E Deus Está transbordando Agora Um vinho novo E nós Precisamos Ser renovados Tudo precisa Ser renovado Irmãos Sua roupa Precisa ser renovada Eu fui colocar aqui A minha camisa Meu botão Quebrou Eu falei Poxa Eu preciso Trocar esse Esse botão Tá quebrado Ou vai chegar Um momento Que você precisa Deixar essa roupa Pro lado Por quê? Porque você Vai crescer Porque você A roupa vai ficar velha Então quer dizer Que o vinho novo Nos renova Diante de Deus O Espírito de Deus Quantos precisam Ser fortalecidos No Espírito de Deus? Quantos precisam Ser renovados No seu casamento? Aonde que você acha Que ser renovado? No Espírito de Deus Então quando o Senhor Serve um banquete Pra mim Pra você É Deus falando Eu preciso Renovar você Meu filho Entrar pra esse lugar Do banquete Então Não é só a comilança Não é só a comida Mas é o beber do vinho Que vinho é esse Pastor Do Espírito de Deus Precisamos ser Transbordantes Do Espírito de Deus Quando lemos a palavra Nós somos Transbordantes Do Espírito De Deus Quando nós oramos Nós somos Transbordantes Do Espírito De Deus Eu sou muito Observador Irmãos No ano novo Eu tava aqui E eu Acho que eu fiquei Acho que Deus Me colocou ali Pra eu poder olhar Pra vida da igreja Irmãos Era meia dúzia Louvando a Deus Os outros Estavam No ritmo Acho que ainda Do ano novo O que vai acontecer Mas eu quero te falar Essas oportunidades Do banquete Do banquete Elas tinham Tempos Essas oportunidades Que o banquete Era servido Elas tinham Os momentos Importantes Na cerimônia De um casamento Épocas festivas As festas As festas Judaicas Que tinham Então havia Casamentos Havia então Momentos Pra que aquele Transbordar Viesse Pastor Você tá falando Então que Eu não posso Transbordar agora Só na hora do louvor Não Não estou falando isso Você pode ser Transbordante O tempo inteiro Mas há momentos Oportunos E chaves Que é liberado Algo poderoso Na sua vida As vezes aqui Você olhando Você pode olhar Poxa Será que num ambiente Com tão poucas pessoas Eu posso ser Transbordante Pode Claro que pode Os momentos Mais impactantes Que eu tive Não foi no meio De uma grande conferência Foi momentos A sós com Deus Sabia Esses momentos Então irmãos Tô aqui falando As vezes você tá olhando Poxa pastor Nossa Eu não sou novo convertido Essa palavra Você tem que ensinar Pra novo convertido Engano seu O nosso teste É agora O nosso Porque o novo convertido Ele já entrega tudo Ele já faz tudo O novo convertido Ele tá mais Preocupado Em se entregar Pra Deus Nós que vamos Ficando maduros Muitas vezes Ah não é bem assim não Pastor Não precisa disso tudo Pois é Por isso Que muitos Que são chamados Aqueles que foram Chamados por último Vão ter uma recompensa Maior do que quem Já serve a Deus Muitos anos Você pode achar Que não Mas pode ser Que sim irmãos Eu acredito nisso Tem gente que É novo convertido Mas é muito mais Intenso do que Um monte de gente Que tem lá Duzentos anos De cristianismo Sabe por que Porque o tempo inteiro Ele tá sendo renovado No banquete Que tá sendo servido A gente fica esperando o que Vai ter uma conferência Vai vir alguém famoso Vai alguém cantar Agora eu vou lá Porque eu preciso Ser cheio de Deus Engraçado Você não consegue Ser cheio de Deus Na sua casa Você precisa de uma conferência Pra ser cheio de Deus Eu acho que a conferência Tem o seu devido lugar Nós temos isso Aqui na nossa igreja Nós praticamos isso Mas irmãos Será que é só numa conferência Deus que me livre Hoje eu tava Acordei Fui ver sobre uma conferência Que tava acontecendo Hoje a gente É famoso na internet Não pode falar qualquer coisa Mais né Parece que você tá ofendendo Outros irmãos Mas eu fiquei pensando Falei engraçado Tem que ter isso tudo Meu Deus do céu Se tiver que ter isso tudo Aqui pra eu ser cheio Do Espírito Para com tudo Para com tudo Eu não vou conseguir não Não vou conseguir não Sabe Tem muita gente Que enquanto Jesus estava no Getsemane Se enchendo e falando com o Pai Havia discípulos que dormiam Precisamos ser cheios do Espírito O banquete é um lugar Pra estar cheio do Espírito Essa palavra você deve estar olhando pra mim E falar Ah não pastor Me poupe Pastor 9h48 da manhã Você tá falando pra eu ser cheio do Espírito Pois é Eu tô aqui pra te falar Que um banquete O Senhor quer te dar O Senhor quer te dar um banquete E muitas vezes Aonde que nós estamos no banquete? Em outros lugares Quando você vai pra uma festa Você faz o que na festa? Você ia né Porque hoje talvez Não sei se você vai Espero que não Lembra quando você era do mundo Você ia pra festa Que tinha Tum, 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 tum Ou senão começava depois as músicas que não tinham mais como você dançar. Aquelas músicas mais lentas, aquela coisa. Pronto, acabou a festa. Mas lembra da sua intensidade para ir? Lembra da expectativa que você tinha para ir para aquele lugar? Lembra da expectativa que vinha? Pois é, agora quando o Senhor diz, alegrei-me quando eu fui à casa do meu Deus. Eu não tenho mais a mesma expectativa. Eu já vou de forma mecânica. Eu já vou esperando o que vai acontecer. Eu já vou ficar procurando no culto, no prédio, onde tem uma luz acesa e outra desligada. Ou eu vou ficar olhando no meu celular para ver se o tempo anda mais rápido. Porque hoje é desculpa de olhar no celular, é para ler a Bíblia. Não é não. É só para você sair do contexto que você está. E Deus está querendo derramar sobre você. Renovar você. Trazer algo que você nunca viu. Trazer percepções de prosperidade. Trazer percepções de Deus. Trazer percepções do reino de Deus. Trazer percepções do seu casamento. Trazer percepções na vida dos seus filhos. E aí depois quando acontece um problema. Pastor, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo. Não sabe porque no tempo oportuno você não foi cheio do Espírito. É no cheio do Espírito, no transbordar, que você tem percepções em Deus. Você deixa de ser natural. Amém. Engraçado. Falar do Espírito Santo não dá ibope, irmãos. Vou te contar aqui. Até aqui. Eu conheço os meus seguidores. Quando eu estou pregando uma palavra que toca muito na alma do pessoal, lota aqui. Mas na hora que eu falo do Espírito Santo de Deus, aqui só tem vencedor nesse exato momento. Aqui. Tem 35 vencedores me ouvindo. Mas quando eu falo palavras e não sei o que, aí lota de gente. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas de uma solução imediata na alma do que um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Depois que eu converti, o primeiro livro que eu li foi Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. Aquele livro é um marco que eu acho que todo crente tinha que ler. E ele fala dessa intimidade. Ele falava que ele acordava e ele falava Bom Dia, Espírito Santo. Ele sentia o ambiente sendo inundado. Vida sendo inundado. Irmãos, as experiências mais importantes, eu vi o ambiente sendo mudado no meu quarto sozinho. Cheio. A hora que começava alguma coisa, a glória de Deus. Irmãos, cultos. Eu lembro dos cultos. Tinha culto que eu ficava quieto e falava, Deus, não para não, porque o que está acontecendo aqui é muito bom. Essa experiência. O que Deus está fazendo? Tirando coisas velhas e trazendo as coisas novas do Espírito que se renova em nós. Precisamos dar liberdade para ser cheios do Espírito Santo. Amém. Eu estou falando, não dá muito ibope. Mas se fosse nove horas da manhã eu fizesse o seguinte, anunciasse. Falei, irmãos, nove horas da manhã você vai ter dois salões. Um que o pastor Márcio vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo. No outro salão vai ter um pregador que ressuscitou vinte. Só que é o seguinte, vai pregar muito sobre Moisés. Ah, tá bom. Eu até encararei. Mas o cara que ressuscitou vinte é melhor do que o pastor Márcio falando sobre o Espírito Santo. Não dá, irmãos. Mas você sabe o que muda a vida de alguém? Poder de Deus. O resto é resto. Então, eu vou falar para vocês que a gente precisa experimentar realmente. Abre lá em João 10, 10. Tem como abrir, por favor? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham, hein? Como que você acha que você tem uma vida abundante? Se enchendo o Espírito Santo. Não há outro caminho, não, pastor. Eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu tiver muito dinheiro. Quantos acham isso? Não que o dinheiro seja ruim. Eu não posso ser hipócrita. Mas sabe? Não adianta ter muito dinheiro se você não é cheio do Espírito Santo. Não adianta aclamar por coisas se você não é cheio do Espírito Santo. E posso falar? Deus te ama tanto que tem coisas que Ele não te dá porque você não é cheio do Espírito Santo. Você vai fazer bobagem com o que você vai receber. Quer ser transformado? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter uma vida vitoriosa? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser abundante nos seus negócios? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser diferenciado no que você faz? Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas olham para você de outra forma. Tem uma coisa que eu e minha esposa... E eu gosto de fazer principalmente quando o restaurante está lotado, irmãos. A minha oração fica até mais longa. Eu pego nas mãos da minha esposa e fico procurando até o que orar. Eu sei que a fome vem e a minha esposa está apertando a minha mão porque eu sei que ela come. Rapaz, eu fui ontem num lugar com a minha esposa para ela comer. Meu pai do céu. Só Jesus na causa. Ela segurou na minha mão. Eu disse assim, você não vai terminar essa oração não? Mas sabe... O seu testemunho atrai pessoas. Orar é transbordar no Espírito Santo. Atrai pessoas. Sabe uma coisa que eu louvo a Deus? Quando eu vejo gente que pratica esporte e sempre dá honra para Deus no que ele está fazendo. Isso mostra realmente que essa pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Agora, a pessoa que o tempo inteiro se esconde, finge que não é crente... Pergunte, eu sou crente, mas não sou esse tipo de crente, não. Já viu isso? Você está sendo um covarde. Eu não tenho o que esconder que eu sou casado. Você é casado? E bem casado. Minha esposa que falou um amém. Eu não tenho o que esconder. O que você faz da vida? Eu sou pastor. E eu falo com alegria. Cheio do Espírito. Vou preencher um formulário. Eu fico esperando só chegar ao campo. O que você trabalha? Pastor. Me sinto honrado em ser pastor. Para mim não existe trabalho nenhum maior do que ser pastor. Aleluia. E você sabe que você atrai muito o que você é. Verdade ou não é? Há um tempo atrás eu tentei fazer jiu-jitsu de novo, irmãos. Eu quase morri. Oh, Deus. O que eu estava inventando? Moda. Eu descobri que eu tenho fobia agora, irmãos. Tudo que me segura agora eu fico desesperado depois do Covid. Vocês têm isso? Não? Só eu, né? A única pessoa que pode me segurar que eu não acho ruim é minha esposa. Mas o resto me dá um trem ruim. Aí o professor nosso estava lá falando, ele me contando. A gente estava na academia treinando junto. Uma vez ele falou. Não, você acredita que uma vez eu fui parado pela polícia? E quando eu fui parado pela polícia, passaram um rádio lá. De repente, chegou um monte de viatura ao meu redor. Aí ele, até hoje eu não sei por quê. Eu falei, como que você pegou o seu visto? Ele falou, por conta do jiu-jitsu. Eu fui, lutei não sei aonde, fui campeão não sei aonde. Eu falei, meu amigo, você com a orelha é dessa. O cara passa, você foi parado. Chega um policial sozinho. Vai que você surta. É por isso que vem aquele tanto de gente. Você atrai o que você representa. Quer atrair gente? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ou faz jiu-jitsu. Só para quebrar o gelo. Presta atenção. Você atrai. Seu coração atrai. Quando você fala, você atrai. Você atrai porque o seu Espírito está transbordante de vida. Você fala e traz vida. O lugar do banquete é o lugar para você ser renovado com alegria. Seu casamento, suas perspectivas, seus sonhos, tudo. É quando você é cheio do Espírito de Deus. É quando você volta o seu coração para Deus. É quando você chega na sua casa e você declara esse ambiente e vai mudar. Aqui é casa que vive a palavra de Deus. Sabe? Tudo tem que representar que você é alguém apaixonado por Deus. Transbordante em Deus. Vai louvar, irmãos? Deixa eu ensinar a igreja. Levante a sua mão para ser transbordante. Quer ver transformação no casamento? Eu desafio você se o seu casamento não mude. Ore todos os dias com o seu cônjuge. Eu oro todos os dias com a minha esposa. Passou, você tem tanto problema assim? Não, eu estou me prevenindo para aqueles que poderiam vir. Ora. Você pode ver que uma coisa mais difícil entre um casal... Você sabe o que é? É orar junto. Eu fui pregar em uma conferência. E uma coisa, irmãos. Deus falou muito comigo no ano passado. Eu tenho que ser o maior profeta sobre a vida da minha esposa. Eu tenho que profetizar sobre a vida da minha esposa. E aquilo começou a vir. E eu estava em uma conferência. Muito grande o lugar que eu estava. E aí eu tive uma direção. Falei, irmãos. Venham os maridos com as esposas. Eu falei, maridos. Vocês vão profetizar agora sobre a vida das suas esposas. Depois eu falei, mulheres. Vocês vão profetizar sobre a vida dos seus maridos. Irmãos. Quantos testemunhos chegaram para mim. Passou. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a melhor experiência. Irmãos. E aquele tanto de gente casado, orando uns pelos outros e profetizando. Que vida que tinha. E o povo quebrantado e chorando. Um ambiente de unção. O que eu fiz? Nada. Só chamei para que eles orassem uns com os outros. Eu creio, irmãos. Que os meus filhos terão casamentos abençoados. Fruto de oração que eu e minha esposa já oramos. Por eles. Que eles nem nos conhecem talvez ainda. Às vezes até conhecem. Porque sabem sei lá como é que é o futuro. Mas eu já profetizo. E nós já oramos. Por quê? Eu quero que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que os meus genros. E as minhas noras sejam cheios do Espírito Santo e Deus. Mas eu tenho que ensinar o lugar do banquete. Eu estou aqui para te ensinar. Tenho o lugar do banquete, irmãos. Esse aqui é o lugar do banquete. Quando você dobra os seus joelhos, é o lugar do banquete. Ao louvar a Deus, é o lugar do banquete. Aleluia. Então o banquete. Que significa esse lugar do vinho. É o lugar que Deus tem para você. Então vamos lá. Vamos colocar lá. É isso mesmo. Não pode voltar lá nesse slide. Essa é a primeira percepção que eu tive. Que o lugar do banquete, do vinho, é um lugar de alegria. Por quê? Porque se o lugar do banquete significa o lugar do vinho. Irmãos, eu vou te contar. Não tem jeito. Quem toma vinho fica alegre. A minha mãe tem 82 anos. Se você ver a minha mãe tomando vinho, você choca. Você fala... Minha mãe toma o vinho. Ela toma sério mesmo. Só que ela gosta de vinho doce. Sabe aquele sangue de boi? Lembrou, né? Lembrou. É a minha mãe. Esse negócio de vinho seco, não sei o quê. Da Itália, da uva, não sei. Vamos lá no sangue de boi. Vamos lá, mãezinha, comprar esse sangue de boi. E ela toma lá tranquilamente. Esses dias ela estava fazendo almoço, ela tomou três copos. Mas o copo que ela toma, irmãos, tem dois dedos ou dois dedos, entendeu? Entendeu a diferença da minha mãe? Dá dois dedos. A minha mãe, não. Me dá dois dedos. E ela toma mesmo. E fica como? Alegre. Vou te contar. É diferente o que é alegria e o que é felicidade. Deixa eu te contar o que é felicidade. Felicidade, quando você ganha um presente, você fica feliz. Mas ele não define uma alegria perpétua. Mas a alegria é um dos frutos... É fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não pode ser removido. E um deles é alegria. A diferença entre felicidade e alegria. Felicidade, você precisa de alguma coisa de fora. Alegria, você precisa da manifestação de dentro. A felicidade depende do que você ganhou. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, é a manifestação da alegria permanente. E eu não perco ela. Como que eu sou alegre? Quando Cristo habita em mim, o Espírito de Deus me renova. Esse vive com alegria. Pastor, você não passa problemas? Passo. Mas a alegria, para mim, supera muito mais. Amém? Então, aonde tem manifestação do Espírito de Deus, tem o que, irmãos? Alegria. Amém? Você já viu o crente chorando, mas lá no fundo ele é alegre? Ele está chorando. Você fala, mas esse cara está chorando. Pois é, mas tem alegria renovando. Minha sobrinha, na virada do ano, ela... Na hora que virou o ano, ela começou a chorar e eu já preocupo logo. Porque vem um monte de coisa na minha cabeça. Ela está chorando. O que está acontecendo? Fizeram alguma coisa com ela. Aí depois ela chegou e falei, linda, o que está acontecendo? Você está triste? Ela, não, você está alegre. Mas ela chorava por conta da alegria. No meu encontro com Deus, eu lembro de sentar no chão, encolhi minhas pernas, segurei aqui com o braço e eu fiquei pensando em tantas coisas e eu comecei a chorar. E eu sempre tive dificuldade para chorar e eu pedi para Deus um sinal. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero pedir que eu possa chorar, mas eu quero chorar de alegria. Porque todo mundo às vezes chora. Mas eu queria chorar de alegria, porque isso para mim era um conflito. Chorar, mas por alegria, não por tristeza. Irmãos, de repente começou um negócio. E vem um negócio. E vem um negócio. E vem um negócio. E de repente, irmãos, eu começo a chorar de alegria. Começa um negócio que eu não entendi o que era. O que é isso, irmãos? É o transbordar do Espírito de Deus, irmãos. É o Senhor movendo. Sabe, você quer ter uma experiência com Deus? Deixa o Espírito de Deus te renovar, irmãos. Entenderam a diferença entre felicidade e alegria? Felicidade depende de algo exterior. Alegria depende de algo que é interior. E é o quê? É o Espírito de Deus. Amém? Eu vou ter que contar, irmãos. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu tenho que contar. Completei 18 anos de casamento. E eu não podia fazer o que eu vou fazer essa semana. Eu falei, ah, não posso fazer. Eu queria dar um presente especial para a minha esposa. Meio especial. Sabe aqueles presentes? E eu fiquei pensando, o que minha esposa gostaria? Eu falei, ô Deus, mas logo agora, Senhor, eu não posso nada, Senhor do céu. Deus, não posso. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu posso tantas coisas. Por que eu não posso fazer aquilo que vai trazer satisfação para a minha esposa? Eu falei, isso é de Deus. Deus está falando comigo. Isso é de Deus. E aí, esses dias, minha esposa acordou passando mal. Aí, ela chegou passando mal, irmão. Bem na cozinha. Amor do céu, estou tão ruim aqui. E ela correu para o médico. Ela ficou tão ruim. E ela ficou, falou, amor, eu estou tão ruim que se você falasse, vamos para Paris, hoje eu não ia dar conta, não. Eu falei, ô Deus, o Senhor está falando algo. No outro dia, eu comprei uma passagem para a gente, passar uma semana aonde? Paris. O que aconteceu com minha esposa no outro dia? Melhorou. Melhorou, foi curada. Foi curada. Quantos querem um remédio desse, levanta a mão? Mas, orem para mim poder pagar o meu cartão de crédito. E aí, eu fiquei vendo, né? O que que é isso? Isso é uma felicidade exterior. Mas, sabe de uma coisa? A alegria da minha esposa é independente do que ela ia ganhar ou não. Porque ela tem a alegria que gera no coração dela. Entendeu? Então, na sala de banquete, você tem o que, irmãos? Alegria. Vou ler aqui para vocês um versículo, não precisa abrir não. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, o qual a dissolução. Mas, agora, ele está falando o seguinte. Mas, mesmo que sem o vinho natural, você tem algo que vai te dar algo muito maior do que o vinho. Mas, enchei-vos do... Falando entre vós, salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que que você vai transbordar? Louvando a Deus. Louvando a Deus. A gente está lendo, né? O Novo Testamento em um mês. E, tem um momento lá que a Bíblia fala que o Senhor se junta com os seus discípulos. E, antes deles seguirem em frente, eles cantam um hino. Eu coloquei uma interrogação. Eu falei, Deus, que hino é esse que o Senhor cantou? Eu quero... Você sabe a letra? É porque ele vive? Cada um tem uma versão aqui. Cada um tem a sua versão. Mas, eu vou te contar uma coisa. É o hino que te enche do Espírito de Deus. Não é a canção, mas é aquela que te enche com o Espírito de Deus. A gente pode cantar todas as canções que estão na moda. Mas, algumas não te enchem com o Espírito. Existem algumas que enchem você do transbordar do Espírito. E traz o que em você? Alegria. Hoje, nós vamos cantar. Cantou uma música aqui no início, aqui, bem das antigas, não foi? Qual que foi? A gente vai cantar ela aqui, hoje. E eu já tenho que parar de pregar, pelo que eu estou vendo. Mas, vamos lá. Irmãos, hoje eu ia ministrar sobre seis tópicos. Esse é o primeiro. Isso porque ainda a palavra, eu achei que ia dar tempo de eu pregar sobre os seis. E, na semana que vem, prego sobre os outros seis. Mas, os irmãos voltam aqui, semana que vem. Aleluia. Então, vamos lá. Sendo cheios do Espírito. Sabe uma coisa que eu quero ver, irmãos? A mesma intensidade que quando nós temos uma conferência de vocês orando, eu quero ver vocês orando aqui na igreja. Sabe, eu tenho um desejo, irmãos. Isso muda o ambiente, isso muda uma igreja, isso muda uma história. Eu quero falar isso demais, irmãos. Nós precisamos aprender a encher do Espírito. Tudo que acontece aqui no culto, irmãos, é para encher do Espírito, transbordar do Espírito. Claro que todo louvor e toda honra é dadas para Deus. Mas, olha, o Senhor diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós outros. Então, irmãos, o passo que eu dou da adoração, o Senhor transborda sobre mim. Glória a Deus. Outra coisa, você quer ver a gente falando sobre ser cheio do Espírito? Você começa a ver isso na vida dos seus filhos. Você precisa falar para os seus filhos serem cheios do Espírito de Deus. De orar, de buscar a Deus, de ter uma experiência com Deus. De falar do batismo, de falar da transformação. Você precisa fazer isso, irmãos. A minha filha agora, ela completou 12 anos em novembro. Mas, desde os 9 anos, ela pedia já para ser batizada. Pai, eu quero ser batizada. Minha filha, a gente quer que você tenha... Pai, eu tenho consciência. 8 anos de idade, 9 anos, tenho consciência. Mas, por quê? Por que ver essa experiência? Nós fazemos questão de orar na frente dos nossos filhos. Os nossos filhos se tornarão baseados naquilo que eles veem na gente. É importante. Ontem eu estava conversando com minha esposa. Tem uma sugestão, Paulo. Eu acho que nós deveríamos ter aqui, uma vez por mês, um momento que as crianças ficassem aqui, no louvor e na ceia. Vou te contar uma coisa. E a oferta também falamos sobre isso. Sabe por quê? Os filhos precisam ver como os pais agem. Como que nós louvamos, como que nós ofertamos, como nós agimos. E aí eles vão ouvir a palavra deles. Mas eu acredito que os filhos precisam sim. Isso vai levar, sabe o quê? Escuta que eu vou te falar. Os pais vão passar a adorar para mostrar para os seus filhos. O que você está fazendo, pastor? Eu estou resolvendo um problema que eu acho que tem tido aqui na igreja. Eu quero o povo intenso e eu quero que as crianças são referenciais. Sabe por quê? Tem muitos filhos que não têm referenciais em casa. Então, nós vamos começar a ensinar aqui na vida da igreja. Os filhos vão adorar junto com os pais. Vão trazer as ofertas junto com os pais. Eles verão os pais tomando a ceia e dar uma uva para o menino até ele perceber o que é. Fala, quando você tiver a idade, você vai batizar. O menino vai gerar o quê? O desejo, a vontade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos ensinar já o caminho do banquete. Glória a Deus. Eles estão comigo, irmãos? Ô, irmãos, eu queria tanto que essa palavra pegasse o que está pegando no meu coração aqui. Entrasse, entronizasse, falasse, Deus, eu preciso ser cheio do Espírito. Gente que não tem domínio próprio. Sabe o que falta? Ser cheio do Espírito. Gente que não consegue transbordar, não consegue se relacionar. Já viu gente agressiva demais o tempo inteiro? É porque não é cheio do Espírito. Falta ser cheio do Espírito. Já viu gente com cara fechado o tempo inteiro, parecendo assim? Está precisando ser cheio do Espírito. Sabe quando você começa a atrair gente, gente que quer estar com você, porque é bom estar com você? Você precisa ser cheio do Espírito. A sua casa, chegar no ambiente aonde tenha Espírito de Deus. Como que eu faço isso? Indo para o lugar do banquete. Que lugar do banquete é esse? Em Deus, em Cristo. Posso ouvir um amém? Vou falar só mais um. E aí a gente para. E aí o restante talvez eu vou demorar um mês. Se for do jeito que eu fiz aqui hoje, é mais um mês. Vamos lá. Próximo. A sala do... Ai, agora colocou o número, nem precisava. Esse é o dois na verdade. A sala do banquete é um lugar de honra. É isso mesmo que era? Isso mesmo. Por que de honra, irmãos? A sala do banquete, você vai se sentir honrado de estar lá. Sabe por quê? É um lugar que os reis chamam as pessoas que eles se importam. Você se sente honrado. Um convite de um rei, você se sente como? Honrado. Sabe uma coisa que eu me sinto honrado, irmãos? Quando me chamam para celebrar casamento. Eu me sinto extremamente honrado, irmãos. Mas não há honra que eu não consigo falar para vocês o tamanho. Sabe por quê? Eu estou marcando o resto da vida daquelas pessoas. Aquele casal está sendo marcado para o resto da sua vida, porque me chamou. O que eu me senti? Honrado. Aquela pessoa abriu a porta da sua vida e falou, olha, eu quero que você participe por toda a vida. Enquanto eu tiver memória, os meus filhos, os filhos e os meus filhos verão que você me abençoou. Eu me sinto honrado. Quantas vezes eu abro a porta? Ontem, teve uma experiência, um irmão, ele é um irmão em Cristo, ele não é da nossa igreja, e ele está passando um momento muito difícil na vida. E ele foi lá em casa fazer um acerto lá, e aí minha esposa subiu e falou, amor, é aniversário hoje do fulano. Eu falei, amor, ele está passando um divórcio, ele está sozinho, os pais dele não moram mais aqui. Amor, vamos ligar para ele, para ele tomar café da manhã com a gente? Liguei, 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 ele não atendia, liguei, liguei, não atendia, mandei mensagem, ele já estava longe. Falei, irmão, queria que você voltasse aqui, tem algo que eu gostaria que você fizesse aqui. Pastor, mas eu falei, não, irmão, volta aqui rapidinho. A hora que ele chegou, eu peguei na mão dele, já puxei ele para dentro de casa, falei, hoje é seu aniversário? Ele falou, é, não, você vai tomar café da manhã comigo. Ele falou, não, pastor, eu não posso, eu tenho que sair para trabalhar, tenho que buscar não sei quantos trabalhadores. Ele deixou a truck dele ligada lá fora. Aí minha esposa foi preparar lá as empadinhas que eu fiz essa semana. Eu fiz as empadinhas essa semana. Eu fiz, eu não sei se eu comentei quem fez. Quem fez, irmãos? Não, erraram o pronome, sou eu que fiz. E aí, ele chegou, falei, você gosta de café? Pastor, eu não posso, eu não tenho tempo. Preparei o café do jeito que preparo, coloquei no negócio até do Starbucks. E ele, não, mas eu não posso. Esse eu não posso, ele foi ficando com a caminhonete ligada, ele foi comendo, ele foi contando a vida, ele foi ficando emocionado, ele não imaginava isso. Sabe, irmãos, ele se sentiu, sabe como? Honrado. E eu falei com minha esposa, um ato tão simples, tão simples, a pessoa se sentiu honrada. Eu me sinto honrado quando as pessoas me chamam na sua casa para comer, sabia? Muito honrado. Poxa, aquela pessoa parou tudo para eu poder trazer a minha família. Eu me sinto honrado. Teve uma casa que eu fui, já contei isso para vocês. Cheguei na casa, a casa cheirando tinta nova. Sabe quando pinta e tem o cheiro da tinta? Aí, a cortina, sabe quando tem aquela marca, quando você compra numa loja e você abre, e aí fica aquela marquinha de quadrado, que ela estava dobrada? Desse jeito. Aí eu fui sentar na mesa, irmãos, os talheres novos, os pratos novos, e a pessoa me contando, aí tinha uma caixa grande, ela falou, não, pastor, isso aqui eu tirei porque eu ia mandar para o Brasil, porque a gente está com um projeto de voltar para o Brasil. Irmãos, na hora, o Espírito de Deus falou comigo. Eu ia falando, olha, irmãos, não precisava disso. Vocês pintaram a casa, comprou cortina nova, vocês estão me servindo com talheres novos. Na hora, Deus mandou eu silenciar. Deus falou comigo, o que eles estão fazendo para te honrar, eles estão me honrando, porque eles estão recebendo um profeta na posição. Irmãos, caladinho. Hoje eu posso contar. Sabe o que eu me senti naquela casa? Honrado. Senti respeitado. Considerado. As pessoas, quando tem uma atitude de servir alguém, irmãos, me constrange tanto. Quando alguém faz qualquer tipo de coisa, tanto é que eu e minha esposa, nós já aprendemos, a gente não conta alguns exemplos aqui no púlpito, para não soar como indireta para receber, a não ser almoço. Sabe por quê? Quando nós falamos algo, às vezes pode soar como uma obrigatoriedade. Ontem, aniversário de casamento, e aí eu estava lendo a Bíblia na hora, chega uma mensagem aqui, que um irmão me mandou uma oferta. Eu falei, mas quem que mandou isso aqui, meu pai? Oferta você recebe, amém, irmãos? Eu falei, mas quem que mandou essa oferta, Deus? Eu falei, ah, nem vou procurar o nome do santo não, vai que é um anjo. Aí depois o irmão me manda uma mensagem, pastor, eu quero te abençoar. Eu falei, ô meu irmão, te agradeço, e eu quero te falar, eu sou um solo fértil, você vai ser abundante. Quem que mandou ele fazer isso? Mas como que eu me senti? Honrado. Estou pedindo a oferta que não tem misericórdia, irmãos. Amém? Tenha maturidade que eu estou falando. Mas atitudes mostram o quanto você é precioso. Fui almoçar lá, jantar na casa do Betão e da Sinara. Deus do céu. Eles fizeram tanta comida, que eu acho que deve ter comida até hoje. Foi ou não foi, amor? Não, era tanta comida, eu fiquei pensando, vai chegar mais gente? Eu falei, meu Deus do céu. Eu não vou ficar falando nomes não, porque fica constrangedor. Fui almoçar na casa de duas irmãs aqui, elas estão aqui. Não posso falar o nome, porque eu vou ficar assim, pastor, você está pedindo comida? Eu estou. Domingo a gente não tem lugar para ir. Aí a gente fica jogando em direto. Estou terminando, viu, irmão? Esse é o tópico 2, falta 10. Eu não vou conseguir terminar essa palavra nunca. Aí, cheguei lá, irmãos, era uma bandeja desse tamanho. Pôs na mesa, eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, eu não vou conseguir comer isso aqui. O que era que vocês tinham feito lá aquele dia? Lá? Era lasanha? Meu Deus do céu, acho que deve ter ela em casa até hoje, porque eu sempre levo um two-goal também, viu, irmãos? Mas sabe como que eu me senti? Honrado. E a irmã falou assim para mim, pastor, não sou casado ainda, mas eu queria ter a liberdade de que você representasse esse homem na minha vida, me ajudando, me dando direção e tudo. Irmãos, olha a posição que ela me colocou. Eu me tornei importante. Como que eu me senti? Honrado. Quer ser honrado? Seja cheio do Espírito. Quer que a sua esposa te honre? Seja cheio do Espírito. Quer que seu marido te honre? Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, irmãos. Quer ter um ministério com relevância? Seja cheio do Espírito. Os irmãos do louvor, vamos cantar aquela música antiga? Oh, Deus, eu queria tanto pregar até meio dia hoje, só para terminar essa pregação. Mas eu queria fazer algo que a gente fosse aqui agora, intencional. Vamos transbordar no Espírito aqui? Vamos louvar a Deus? Vamos nos entregar diante do Senhor? Eu gostaria que vocês se levantassem, então. O lugar de banquete, então, é um lugar que nós iremos ser transbordantes. 1 Pedro 2,9 Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar virtudes daquele que vos chamou, das trevas, da sua maravilhosa luz. Nós somos escolhidos, irmãos. Nós somos cheios do Espírito. Eu gostaria que você, de alguma forma, parasse agora que você está, às vezes, pensando e questionando. Mas eu gostaria que nós orássemos para transbordar no Espírito. Ser cheio do Espírito. Quer que eu desligue meu microfone? Vou desligar ele. Só tira o... Porque vai dar um barulho. Posso desligar? Só abaixar os outros? Eu gostaria que nós orássemos. Quantos querem que esse ser cheio do Espírito? Então, irmão, você vai... Quando a gente fala, esquece quem está do seu lado, é para você ter liberdade, sabe? Deixar fluir. Levantar suas mãos. Ô, Jesus, Pai, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, meu irmão. O Espírito de Deus quer transbordar em nós. O Espírito Santo quer transbordar, quer transbordar, quer transbordar, quer transbordar. Espírito de Deus, Pai. Ô, Jesus, nós entoamos hinos espirituais, nós entoamos, ô, Deus, palavras, enchemos-nos do Espírito. Com seus olhos fechados, orem, orem por isso. Agora, no culto das 10 e 30, as crianças que forem para as salas, elas possam ser cheias do Espírito Santo lá, irmãos. As pessoas que vierem para o nosso culto aqui, sejam cheias do Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo. Encha, encha o seu coração. Encha o seu nome grande Aleluia! E te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui precisando de Tua presença, Reunimos-nos aqui Contamos Tua face E entendemos-nos a Ti Pois no dia a Sua morte Nos envia a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais E a luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é vivido Reunimos-nos aqui Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é vivido Estamos nós Aqui Senhor Jesus Pai Eu oro pra que Você meu irmão, minha irmã que veio aqui hoje E você ainda não compreendeu o que te trouxe aqui É que a transformação Que você busca O que você busca Para um casamento Presente ao futuro Aquilo que você deseja Presente ao futuro Em relação aos seus filhos Aquilo que você deseja No seu coração É fruto do transbordar Do Espírito de Deus Não tem outro caminho E eu oro Pra que você seja cheio Do Espírito Santo de Deus Que a sua vida Seja transformada Pelo Espírito Santo de Deus Que você possa sair daqui Transbordante Fruto do Espírito Santo de Deus Que os seus filhos Quando chegarem E forem pra salas Eles sejam cheios Do Espírito Santo de Deus Naquela sala Você ao entrar aqui Você já percebe a presença Porque você está cheio Do Espírito Santo de Deus Só o dedilhar dos instrumentos Você já vai ser tocado Pelo Espírito Santo de Deus A palavra é a confirmação Que você está sendo transbordante Do Espírito de Deus Ore em línguas Lê a palavra Busque uma experiência com Deus Seja transbordante na palavra Eu quero abençoar você E lembrar que você Não está sozinho Se você tem passado Algum tipo de dificuldade De crise Se você tem passado Algum tipo de pressão Eu gostaria de te falar Pode me procurar Porque nós juntos Vamos transbordar No Espírito Santo de Deus Eu quero ser canal de Deus Na sua vida Eu quero sinalizar O Espírito de Deus Eu quero falar Que Deus pode te libertar Do vício Do medo Da insegurança Deus pode mudar Deus pode mudar Sua história Deus pode mudar Sua vida Seja cheio Do Espírito Santo de Deus Precisamos Ser transbordantes Do Espírito Santo de Deus Aleluia Eu quero abençoar você Sua casa Seus projetos Sua vida Declaro que você é bendito Cheio Do transbordar Do Espírito de Deus Que você possa voltar Para sua casa hoje Com regozijo e alegria Transbordantes No Espírito Santo de Deus Vamos terminar cantando então Só pra te atornar Ser teu nome grande E te dar O Espírito Santo de Deus